Barba Vermelha, o Duende Pirata Por que não? Oi, papai Olá, Barnaby O Tio Barba Vermelha chegou? Olha ele aí Puxa Macharancora Macacos me mordam se não é o meu sobrinho Barnaby Esses são meus amigos, Ben e Holly Olá, senhor Barba Vermelha É um grande prazer, crianças E eu sou a babá Plum Plum é um bom nome, muito bonito O prazer é todo meu, senhorita Pois eu sou Barba Vermelha, o Duende Pirata Olá, Fred Olá, Nigel Tio, como é ser um pirata navegando nos mares? É uma vida estranha para um duende De longos dias olhando para o mar, procurando barcos Ninguém para me fazer companhia A não ser Polly Polly Sim, minha fiel companheira Ah Esta é Polly Uh Moedas de prata Somente ela foi minha companhia enquanto navegávamos pelos sete mares Moedas de prata A conversa deve ter sido fascinante Moedas de prata Ah Você foi um pirata malvado como muitos? Ah Não Acontece que é muito difícil ser um pirata sendo tão pequeno como um duende Todos os outros marcos são grandes Ah Então você não fez nenhuma dessas coisas de pirata? Claro que eu fiz O que seria um pirata de respeito sem... tesouro Uh E aqui está o meu mapa do tesouro Puxa Pois bem Em algum lugar deste mapa está o tesouro escondido É o mapa do pequeno reino Isso, mas isso é só o começo, companheiros Haverá uma grande caça com várias pistas Não há necessidade de uma grande caça com tanto alvoroço Posso criar um tesouro para você aqui Abracadabra Uh Não, isso é trapaça Sim, é verdade, Baba Plum Não é tão emocionante Está bem Só queria poupar um pouco de tempo Hum Tem um X na campina É lá que o tesouro está, não é? Só há um jeito de descobrir Para a campina Esperem Podem precisar de paz Tesouros de piratas costumam ficar enterrados no chão Viu? Uh É a Flair e a Scrawberry Olá, pessoal Olá, crianças Sou Barba Vermelha, o Duende Pirata E esta é a minha amiga Polly Moedas de prata Uh Estamos procurando o tesouro escondido Puxa Ah Tem um enigma atrás do mapa O que ele diz? Rosas são belas O céu é grandão Junte os dois e onde cavar vocês saberão Oh Hum Isso é confuso Rosas são belas E o céu é grandão Mas como a gente junta os dois? Isso é impossível É bobagem Por isso é uma enigma, minha cara É um quebra-cabeça que você tem que montar Rosas são vermelhas E o céu é azul Junte os dois e isso vira roxo Deve estar enterrado embaixo da flor roxa Ahá Muito bem Muito espertas Vamos lá, Ben Vamos cavar pra achar o tesouro Sim Duendes são ótimos escavadores E somos duendes Cava sim Cava sim Cava sim Cava, cava, cava Cava sim Cava sim Cava sim Cava, cava Ah O que é isso? É outro mapa Isso mesmo Você não pode achar o tesouro com uma pista só Por que não? Não seria divertido, minha linda sereia Oh O X está marcado na caverna do Gaston Vamos até lá Olá, Gaston Nós achamos que pode ter um tesouro de pirata na sua caverna Ora, ora Eu já morei aqui neste lugar muitas luas atrás Provavelmente antes de você nascer Gaston gostei do que fez no lugar Senhor Barba Vermelha Então, o que o Enigma diz? Sim, o Enigma Sim, eu sou muito pintoso E ao me deitar, achará uma pista que os guiará Muito pintoso? O que é? O Gaston tem pintas nas costas E a cama do Gaston é onde ele se deita É outro mapa Uh O X mostra o pequeno castelo Impossível Eu espanei cada cantinho do pequeno castelo Eu teria encontrado Deve estar muito bem escondido, minha querida Hum Para o pequeno castelo Olá, pessoal Moesa de prata Minha nossa Papai Estamos procurando o tesouro pirata Meu tio é o Barba Vermelha O doente pirata Vossas Majestades Um pirata, é? Não um pirata malvado, majestade Um pirata bom Pois sou o Barba Vermelha O duende pirata O doente pirata Bem, então está bem Então, onde está o tesouro? Hum... No alto do castelo Para o céu devo apontar E escondido embaixo de mim É onde a pista está Isso não faz sentido Já sei O telhado fica no alto do castelo E ele aponta para o céu Bem pensado, vossas majestades Mas isso é ridículo Espaneie o topo do telhado centenas de vezes Talvez esteja bem embaixo do telhado Tive uma ideia Dê uma olhada embaixo do telhado, babá Ah... Tem certeza, majestade É uma ordem Ah... Como queira Zap, zip, zá Telhado, suba já Oh... Eu quis dizer Dê uma olhada pela porta do sótão Ah... Oh... Outro mapa O X está no rio Vamos lá Esperem por mim Ah... Voltamos para onde começamos Onde está o tesouro? Tio, o que diz o enigma? Ah... Sobe e desce lado a lado Dentro desta coisa eu fui colocado Este navio sobe e desce E vai de um lado para o outro Isso, o navio Então é aqui que está o tesouro Isso mesmo, você dizendo E aqui está Ah... Obrigado por ajudar a achar o meu tesouro Mas voltamos para onde começamos E o tesouro estava aqui o tempo inteiro Mas não nos divertimos? Sim, Capitão Barba Vermelha Eu com certeza me diverti Admito que foi divertido O importante é a diversão Quando se é um duende pirata E eu sou um duende pirata E neste momento preciso voltar às águas distantes Adeus, Tio Barba Vermelha Adeus, Barnaby Adeus, pessoal Adeus! E Sarvelas Polly Erguer âncora Esfregar o convés Muitas de prata Vamos fazer este navio zarpar Quando eu crescer Eu quero ser uma pirata Ahá! Eu também E eu E eu Vocês me verão de novo Não esqueçam meu nome Barba Vermelha O Duende Pirata Moedas de prata O Submarino dos Duendes O Submarino dos Duendes Vossa Majestade Deixe-me apresentar o novo brinquedo da Fábrica dos Duendes O Submarino dos Duendes Ah, sim! Maravilha! E ele flutua? Se ele flutua? Claro que ele flutua Permita-nos fazer uma demonstração Escolhemos cuidadosamente este dia Para testar o Submarino Já que não há outros barcos no lago Olá, camaradas! É o Barba Vermelha O Duende Pirata Yahoo! Terra à vista! Ahm... O navio deveria estar inclinado desse jeito? Talvez seja o peso de todo o tesouro Estou afundando Abandonar navio! Abandonar navio! Maldição! Meu navio e meu tesouro foram direto para o fundo do mar Que tristeza! Enfim, como eu dizia, hoje é o dia perfeito para testar o Submarino sem nenhum barco no lago Mas e o tesouro do Sr. Barba Vermelha? Sim! Meu tesouro! Como vou pegá-lo de volta? Se ao menos tivéssemos um jeito de navegar embaixo d'água para procurá-lo É, bem pensado Enfim, voltando ao meu Submarino, ele tem... O Submarino! Podemos usar o Submarino! Legal, Ben! Esperem! O Submarino dos Duendes é um brinquedo, não é para sair em aventuras Oh! Então ele não anda embaixo d'água? Ele anda, sim Provavelmente vai afundar que nem uma pedra Não, não vai, não Ótimo! Então está resolvido, Capitão Barba Vermelha, nosso Submarino está ao seu dispor Obrigado, Majestade Mas... mas... Vou precisar de uma tripulação Pois não, Capitão Barba Vermelha? Posso ir! E eu? É melhor eu ir também Qualquer problema, eu posso usar mágica para ajudar Não, Baba Plum! Não pode haver mágica no Submarino dos Duendes Porque somos duendes E duendes não fazem mágica Isso nós já sabemos Polly, minha fiel amiga, você terá de esperar aqui Senhor Duende, guie o Submarino Pois não Bem, Holly, vocês dão corda Pois não, Capitão Pois não, Capitão O que vou fazer? Ora, e você fica sentadinha só enfeitando minha pequena sereia Conheço este lago, já naveguei muito nele Você é maruxo? Eu fui um maruxo, mas não sou mais E por que não? O malvado Barry Quem é o malvado Barry? É apenas o maior, o mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu Ele comeu nove barcos do papai Você perdeu nove barcos? Pensei que eu fosse um maruxo ruim Não sou um maruxo ruim É só falta de sorte que o malvado Barry seja tão grande E malvado Mergulhe, por favor, senhor duende Mergulhar, mergulhar, mergulhar Oh! É tão lindo Olha! Onde? O que é? É o barco do barba vermelha Pelas barbas de Nettuno, é verdade Você avistou bem Por um momento achei ter visto o malvado Barry Agora posso pegar meu tesouro de volta. Vamos pegar e subir. Eu não gosto aqui de baixo. Eu adorei. Todos os peixes e as flores. E essa grande nuvem submarina. Não existe nuvem submarina, amiguinho. Macacos me mordam. É um peixe. É tão grande. E parece malvado. É o Barry? É ele. É o malvado Barry. Ele está indo em direção ao barco do Barba Vermelha. Puxa vida. Ele vai devorá-lo. Não. Meu tesouro. Vocês viram isso? Ele engoliu de uma vez, como se fosse uma uva. Ah, mas que pena. Já podemos ir então? Ir embora, mas ainda não pegamos meu tesouro. Mas agora não podemos fazer mais nada. Nunca pensei que diria isso, mas a Baba Plum tem razão. A menos que queira navegar para o estômago do Barry e pegar seu tesouro de volta, esta aventura está acabada. Tem toda razão, minha panquequinha. Para casa, Sr. Duende. Pois não, Capitão Barba Vermelha. Quem apagou as luzes? Ficou tudo escuro. Onde estamos? Ah, devemos ter entrado numa caverna. O Sr. Duende estava de papo, em vez de olhar para onde ia. Eu estava parado. Bem, estamos em um lugar estranho, não tenham dúvida. E eu raspo a minha barba se não estiver acontecendo alguma coisa escamosa. Acenda as luzes, Sr. Duende. Pois não, Capitão. Tem um cheiro de peixe. Que fedor. Onde estamos? Olha, meu navio. Tem outros barcos também. Ah, é o Bunty. O barco que o malvado Barry comeu no último inverno. Aquele é meu velho barco, Trixie Bell. E lá está Fifi. E Miss Poo Poo. Se todos esses barcos estão dentro do grande e malvado Barry... Então nós devemos estar dentro do malvado Barry. Comi o tubarão, está em razão. Estamos na barriga do grande peixe. Isso explica o fedor. Vejam vocês. Todos esses anos eu tentei pegar o Barry. E agora ele me pegou. E como é que nós vamos sair daqui? Se conseguirmos fazer o malvado Barry abrir a boca... Podemos navegar para fora. Ah, muito esperto, Ben. Só que... Como vamos fazer para que ele abra a boca? Talvez seja a hora de pedir um conselho a alguém. Será que alguém aqui pode atender o celular? Não é meu celular. Também não é o meu. Ah, é o meu. Tinha esquecido. Alô? Ah, olá, Babá Plum. O que foi? Eles têm uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? Eles acharam o tesouro. Viva! E qual é a má notícia? Eles foram engolidos por um peixe gigante. O quê? Eles estão bem. Eu vou perguntar. Por acaso o meu submarino está bem? Não está arranhado, está? Escuta, senhora inteligência. Precisamos de ajuda. Como podemos fazer o malvado Barry abrir a boca? Eu suponho que alguém precisa falar com o peixe. A Babá Plum sabe falar peixês. Ah, Babá Plum. Você pode contar uma piada para o peixe e fazê-lo dar uma risada. É uma ideia. Uma ideia muito boba, mas é uma ideia. Qual é o plano? Eu vou contar uma piada para o malvado Barry para fazê-lo rir. Que bobagem inútil. Foi a ideia do duende ancião sábio. É brilhante. Todos de volta para o submarino. Preparar para zarpar. Qual será uma boa piada de peixe? Já sei! Funcionou? Eu não sei. Talvez não tenha entendido. Alguma coisa está acontecendo. Acho que ele gostou da piada. Força total à frente! Pois não, capitão! Conseguimos! O duende pirata Barba Vermelha e sua tripulação voltaram. É um triunfo! Viva! Então vocês pegaram o tesouro? Não! Pegou o seu barco? Não! Então, de que forma essa viagem foi um triunfo? Bem, não estamos dentro do grande peixe. Nesse caso, meus parabéns! É uma pena o tesouro estar perdido. Não está perdido. Eu sei onde ele está e ninguém nunca irá achá-lo na barriga do malvado Barry. É verdade. Claro que sim, meu docinho de mamão verde. Perdei-me! Ah! Baba Plum, qual foi a piada que você contou ao malvado Barry? Foi onde os peixes guardam seu dinheiro. Não sabemos onde os peixes guardam seu dinheiro. No banco de areia. Ah! Não é muito engraçada? Eu sei. É uma piada meio sem graça. Mas é que os peixes acham graça em coisas bobíssimas. Eles têm cérebros bem pequenos. Onde é que os peixes guardam seu dinheiro? Ah, já entendi. Guardam no banco de areia. Ah, é brilhante! O robô! Oi, Holly! Oi, Ben! Vem brincar comigo! Já estou descendo. Oi, Gaston! Vamos brincar na campina. Gaston, pega! Oi, pessoal! Olá, Barnaby! O que estão fazendo? Estamos jogando galhos para o Gaston. O Gaston gosta de pegar galhos. Isso não é um galho. Olá, pessoal! Oi, tudo bem? Ah, o que é isso? Parece um braço de alumínio. Gaston, onde você achou isso? Puxa! E o que é isso? É um robô de brinquedo. Está meio quebrado, não é? Podemos consertar com mágica. Ah, não. Obrigado, Strawberry. Vamos consertar do jeito dos duendes. Duendes são muito bons em consertar coisas. E somos duendes. E somos duendes. Pronto! Acabamos. Então, ele fala? Ele vai fazer um chá para mim? Não! É um robô de brinquedo. Ele vai fazer isso. Isso é muito chato. Não é chato nada. É isso que robôs de brinquedos fazem. Vamos ligar, então. Ele não está fazendo nada. Talvez ele precise de pilha. Não, é de corda. Mas não tem a chave. Vou criar uma chave. Holly, acho que não devíamos usar uma chave mágica. Mágica pode ser perigoso. Tenho certeza que dará certo. Aconteça o que for, será divertido. Está bem. Gaston! Está bem. Vamos ver o que acontece. Está funcionando! Mestre, qual é o seu nome? Era isso que ele deveria fazer? Eu não sei. Sou o Duende Ben. Duende Ben, você é meu mestre. Achávamos que robôs faziam... Socorro! Socorro! Essa não! Solte a gente, seu robô bobão! Solte as meninas! Eu só obedeço ao meu mestre Duende Ben. Robô, ponha as meninas no chão, por favor. Sim, Duende Ben. E peça desculpa. Desculpe. Isso foi assustador. Hum, não é um robô de brinquedo comum. Acho que a minha chave deve ter deixado ele meio mágico. Mas ele parece fazer o que eu mando. Então não deve ter problema. Olá, meninos e meninas. Olá, Duende Ben. O que vocês têm aí? Achamos um robô de brinquedo. Estava quebrado. Então nós consertamos. Muito bem. Ah, sim. Este é o antigo Mark Z33 fabricado na fábrica dos Duendes. É um modelo bem básico. Ah, por favor, não aborreça. Como é que é Duende Ben? Você fala como se ele entendesse? Bom, ele parece entender. É só um robô de brinquedo. Só é capaz de fazer... Me solta, seu robô bobão. Você é um Duende velho e mau. Robô? Solte o Duende Ancião Sábio. Sim, Duende Ben. Muito estranho. Eu não me lembro do Z33 ser capaz de falar. Ele está fugindo. Melhor pegarmos de volta. Que música maravilhosa. Ah! Para onde ele foi? Parece ser a Baba Plum. Socorro, socorro! Robô, põe a Baba Plum no chão. Sim, Duende Ben. Obrigada, Ben. Mas o que é esta coisa? É só um robô de brinquedo. Mas ele faz tudo o que o Ben manda. Sério? Sim, veja só. Robô, limpe todo o pátio. Limpar o pátio. Limpar o pátio. Limpar o pátio. É uma beleza, não é? Eu adoraria ter um para fazer toda a limpeza. Você pode ficar com o meu emprestado, se quiser. É muita gentileza, Ben. Acho que vou querer só para esta noite. Está bem. Robô, eu vou para casa agora. Mas eu quero que você fique bem aqui e arrume todo o castelo. Sim. Duende Ben. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Até amanhã. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Minha nossa. O que é isso? É o robô do Ben. A Baba pegou emprestado para ele arrumar o castelo. Parece que ele está fazendo um ótimo trabalho. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Acho que eu prefiro um modo tradicional de fada. Hora do jantar. Ah, jantar. Jantar. Ah, espero que o robô esteja vindo nos servir o jantar. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Oh. Arrumar o castelo. Acho melhor pedir a esse robô para parar. Não dá. O robô só obedece ao Ben. Então o que faremos? O Ben disse ao robô para arrumar o castelo todo. Então a gente pode ir para a cama e deixar o robô terminar. Boa ideia, Holly. O robô deve ter acabado de arrumar pela manhã. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. O que? Já é de manhã. Arrumar o castelo. Arrumar o castelo. Me solta. Me solta. Minha nossa. O que está havendo? O robô resolveu arrumar tudo por aqui. Sim. Inclusive a gente. Ele é um monstro. Como se para isso? Só o Ben pode pará-lo. Alô, senhora duende falando. Alô, senhora duende. Desculpe, está um pouco tarde, mas é uma emergência. Precisamos do Ben agora. Certo. Ben tem uma emergência no pequeno castelo. Temos que ir imediatamente. Certo. Duendes ao resgate. Quem é o melhor em resgatar? Duendes são os melhores em resgatar. E o que mais? Somos duendes. Somos duendes. Viva! Olha, é o meu robô. Me ponha no chão. Duende Ben, mestre, mestre, mestre. Ah, ele desligou. Viva! Mas o que pode ter feito o robô agir de forma tão estranha? Ah, acho que foi a minha chave mágica que fez isso. Ah, mágica. O que você pegou aí, Gaston? É a chave certa. Muito bem, Gaston. Ben, tem certeza que é uma boa ideia? Vai ficar tudo bem. Ah, esse é o robô de brinquedo de que eu me lembro. Sim, é legal. A aula de ciências. Vamos conferir se estão todas aqui. Holly, Violet, Rosie e Strawberry. Ótimo. Agora deem as mãos, porque não quero perder ninguém na floresta. Ah, Baba Plum. Temos que ter aula de ciências todo dia. É chato. É. A gente só fica aprendendo nomes de árvores. E de cogumelos. E de sapos. Ora, ora, meninas. Toda fada jovem precisa saber os nomes de árvores e cogumelos. E sapos. E sapos. Logo à frente, temos um belo exemplar de uma Artemisia. Ben, Barnaby, Jake e Lizzie. Ótimo. Hoje vamos ter aula de ciências naturais. Sigam-me. Com licença, doente ancião sábio. Por que temos que ter aula de ciências naturais? Porque, Ben, é importante que todo jovem duende aprenda sobre a natureza. Quem sabe me dizer o que é isto? É algum tipo de planta? Um Cardus crispus. É a resposta correta. Qual é o nome desta flor? Parece que encontramos com os duendes. Bom dia, Babá Plum. Bom dia, duende ancião sábio. Oi, Ben. Oi, Holly. Estamos tendo aula de ciências. Nós também. Vamos nos juntar. É! Não sei se é uma boa ideia. Exatamente. As aulas de ciências de fadas e duendes são muito, muito diferentes. Estamos aprendendo nomes de plantas e coisas. Nós também. Por favor, Babá Plum. Podemos fazer uma turma grande. Por favor, senhor duende ancião sábio. Ah, está bem. Acho que posso dar conta de mais algumas crianças. O quê? Duende ancião sábio, você não precisa ficar aqui. Mas, mas... Pode vir buscar seus alunos quando a minha aula acabar. Certamente há um nome bonitinho de fada para esta planta. Porém, a minha turma a identificou muito corretamente como um Cardus crispus. Ah, não é um agrião cabeludo? Ah, interessante. Ou erva do brejo. Vocês dois sabem nomes engraçados de plantas. Então os dois deviam dar a aula. Hum, com uma condição. Sem mágica. Eu estou dando aula de ciências hoje, não aula de mágica. Então está decidido. Vamos lá! Uma bolota. Então, no que é que uma bolota se transforma? A resposta é num carvalho. Eu perguntei para as crianças. Eu sei, eu sei. Mas um carvalho não é a resposta correta. O que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que esta pequena bolota vai se transformar num enorme carvalho. Puxa! Legal! Podemos ver crescer agora? Oh, oh! Vai levar anos e anos para ela virar uma árvore. Oh! Mas podemos dar uma ajudinha mágica. Baba Plum. Nós combinamos sem mágica. Mas olhe as carinhas tristes das crianças. Elas adorariam ver uma bolota virar uma árvore. Não. Por favor, Baba Plum. Faça a bolota virar uma árvore. É! Por favor, Baba Plum. Eu adoraria. Só depende do Duende Ancião Sábio. Por favor, Duende Ancião Sábio. Ah, então está bem. Vou fazer um pequeno feitiço. Para trás, crianças. Apenas uma pequena árvore, por favor. Tá, tá. Raios e tropões. Vento, apareça. Pequena bolota, cresça, cresça, cresça. Puxa! Babá Plum. Essa é a sua ideia de uma pequena árvore? Ah, está grande, não está. Mas posso diminuir facilmente. Não, não. Está bem assim. Vamos continuar. A seguir, cogumelos. Que bom! Cogumelos. Quem sabe me dizer o que é isso? Um cogumelo venenoso. Ah, sim. Correto. Olha, vocês nunca devem comer cogumelo venenoso. Isso deixaria vocês muito... O que o Duende Ancião Sábio está tentando dizer é que vocês nunca devem comer cogumelo venenoso. Isso deixaria vocês muito doentes. De fato. Então, nunca mesmo comam cogumelo venenoso. Sim, Duende Ancião Sábio. E imagino que o Duende Ancião Sábio gostaria de sentar nele. O quê? Duendes adoram sentar em cogumelos venenosos. Senhorita, acho que perceberá que os gnomos é que sentam em cogumelos. Duendes, gnomos, tanto faz. Você jamais verá um duende sentado num cogumelo. Olá, pessoal. Olá, pai. Olá, senhor Duende. Olá, Holly. Vejo que acharam meu local de leitura especial. Ah, ele fica bem iluminado a esta hora do dia. Sim. Aqui nós temos um cogumelo venenoso. Com um duende em cima. Sim, com um duende em cima. Ele parece muito feliz. Certo. Vamos continuar. Sim, temos tempo para a última coisa. Adeus, senhor duende. Adeus. O que vocês acham que é a última coisa? Aposto que são sapos. A babá sempre nos mostra sapos. É, vai ser sapo. Quem adivinha o que vamos ver agora? Ai, sapos. Isso, vamos estudar sapos. Não tem nenhum sapo aqui. Nenhum sapo. Puxa, que frustrante. Podemos ir para casa agora? Isso não é problema. Vou transformar um de nós em sapo. Alguém se candidata, por favor? Vamos lá. Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos. Vou ter que fazer eu mesma. Zigue-zague-zapo me transforma em sapo. Puxa! Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. E como ele é fedido. Que barulho perfeito! E que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória. Babaplam, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Babaplam não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como dever de casa... Mas e a Babaplam? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem. Holly, faça seu melhor. Ah, ah, não sei ao certo o que feitiço usar. Aposto que a Babaplam ia querer que você tentasse de qualquer forma. Certo, eu vou tentar esse. Abracadabra! Ah, de sapo pra fada! Ah, funcionou! Ah, obrigada, Holly. Ops, desculpe, Babaplam. Você fez muito bem, Holly. Mas balançou sua varinha forte demais. Abracadabra! De sapo para fada! Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha. Sim, Babaplam! Fascinante, senhorita Plam. Mas se pudermos voltar à aula de ciências por um instante... É, crianças, o que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que... E isso encerra a aula de ciências naturais de hoje. De hoje. Essa foi a melhor aula de ciências até hoje. Obrigado, Strawberry. Foi super, hiper legal. Obrigada, Barnaby. Então, de agora em diante, a Babaplam e o Duende Ancião Sábio sempre nos darão aula de ciências juntos. É... Tudo bem. Oh, já que insistem... Opa! O malvado Barry. Puxa vida! Estou ficando com fome. Eu também. Acho que quero peixe e batata frita. Nós não temos peixe, majestade. O quê? Não tem peixe? Mas posso criar peixe empanado. Nham, nham! Eu gosto de peixe empanado. Não, não. Eu quero peixe fresco. Direto do lado. Com fritas. Já sei. O pai do Ben tem um barco de pesca. Então vamos falar com o pai do Ben. É hora de guardarmos o barco para o inverno, Ben. Que bom que Bunche passou o verão todo sem acidentes. Que tipo de acidentes? Do tipo em que o barco é... engolido. Engolido? Sim. Eu nunca lhe contei a história do Barry, o peixe grande e malvado? Não. Era uma noite fria e chuvosa. Eu estava navegando em meu barco preferido quando de repente... Um peixe. Um peixe, senhor duende. Como é? Eu quero um peixe para o jantar. Com fritas. Oh! Então queremos que nos leve para o lago para pescarmos-o. Eu já estava aguardando Bunche para o inverno. Quem é Bunche? Meu barco. Ora, uma viagem a mais não tem problema. Acho melhor não. É... Ele pode se molhar. Senhor duende, seu rei está ordenando. Está certo. Todos a bordo. Vocês terão que deixar suas varinhas aqui. Mágica não é permitida em barcos de duendes. E somos duendes! Vamos logo. Eu fico no comando. Espere um minuto. Você pode ser o rei na terra, Majestade. Mas neste barco eu sou o capitão. Portanto, eu comando. Está bem, capitão. Contanto que eu consiga um peixe. Holly e Ben, podem dar corda. Pois não, capitão. Ei, Tiston, fique no leme. Tudo bem, capitão. Isso é legal. Virar o barco a este bordo. O quê? Ai, vire à direita. Por que não disse logo? No mar, não dizemos esquerda e direita. Dizemos bom bordo e este bordo. Isso não é meio bobo? Nós vamos pescar na popa. Onde fica? Ai, na traseira do barco. Venham comigo. Pescar é uma tarefa complicada. Você precisa ter o tipo certo de isca. E que tipo de isca nós vamos usar hoje? Pão mofado. Pão mofado? Quem gosta de pão mofado? Devemos passar manteiga nele, pai. E geleia? Sim, não vamos conseguir nada com pão mofado, menino. Passa uma geleia nisso. Parem! Eu sou o capitão. Então, enquanto estivermos a bordo, eu é que mando. Pois não, capitão. Agora, silêncio. Peixes não gostam de barulho. Mandam ele, não é? Isso é tão emocionante. Shhh, pessoal. Agora, esperamos. Tem certeza que é assim mesmo? É claro que tenho. Vai, me deixe tentar um pouco. Está bem, vai ver só. Leva tempo para fisgar um... Peixe! Peguei um peixe! Holly, segure a rede. Prepare-se para pegá-lo. Muito bem, papai. Puxa, é grande. É enorme, isso sim. E eu peguei. É apenas um peixe pequeno. Esse deve ser o maior peixe do lago. É muito pequeno. É o maior peixe que eu já vi. Já vi maiores. Bem, bem maiores. Você jura? Eu juro. Foi há muitos anos quando encontrei pela... Primeira vez, o Malvado Barry. Malvado Barry? Quem é ele? É o maior, mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu. Não. Era uma noite fria e chuvosa. Eu estava navegando em meu barco preferido. Hilda, quando vi pela primeira vez o Malvado Barry. Naquela hora, eu decidi que tinha que pegá-lo. Eu teria que ser o pescador que o levou para casa para o jantar do maior peixe da história. Tentei várias iscas diferentes antes de descobrir a que o Barry gostava. Queijo. Queijo? Queijo. Coloquei um pouco de queijo no anzol. E o Barry foi fisgado imediatamente. Acontece que ele era mais forte que meu antigo barco Hilda. O Malvado Barry arrastou meu pobre barco Hilda por todo o lago. E quando acabou de fazer isso, ele o devorou. Devorou Hilda? Que coisa horrível! Foi mesmo! Então você construiu Bunch para substituir Hilda? Não! Primeiro foi Doris. Depois Peggy, teve Abigail, Fifi e Trixie Belle. Sem contar a Sabrina, Vicky e Miss Bubu. O Barry devorou todos. Eu tentei pegar o Barry várias vezes, mas ele sempre foi mais forte. Então foi por isso que sumiu todo o queijo? No final, eu desisti. O Malvado Barry continua a solta pelo lago. Incrível! Eu tomei uma decisão real. Temos que pegar o Malvado Barry e comê-lo com fritas. Oba! Não! Não podemos! Não quero perder mais um barco com Bunch, não! E também não temos queijo no barco. Eu não permito. O Barry fareja queijo a milhas de distância até um queijo cheddar. Ótimo! Eu tenho queijo na minha cesta de piquenique. Podemos usar isto. Queijo a bordo! Rápido! Livre-se disso antes que seja tarde! Por que você fez isso? Eu avisei! É perigoso ter queijo a bordo. Felizmente, eu trouxe também um belo queijo gorgonzola para atrairmos o Barry. Não! Me recuso a ajudar. Então vamos fazer sem você. Eu assumo o comando. Toma! É o motim! Motim no band! Vamos pegar esse Barry e comê-lo com fritas. Ben, assuma o leme. Pois não, capitão! Holly, segure a rede. Pois não! Aqui, Barry, Barry! Barry! Vamos, Barry! Cadê você? Não está dando certo. Aqui, Barry! Vem cá, menino! Se vamos pegar o malvado Barry, vamos fazer da forma correta. Sim! Devem fazer o que eu disser. Assim que eu disser. Pois não, capitão! O malvado Barry é muito grande para esta vara. Vamos usar esta vara. Puxa! Vocês queriam encontrar o malvado Barry. Esta é a chance. Excelente! Agora, esperamos. Mas não muito tempo. Veja! É ele! O malvado Barry! Que peixão! Vamos comê-lo durante semanas. Ele pegou o queijo! Vigar os motores! Darpar! Não estamos indo a lugar nenhum. Estamos sim. O malvado Barry está nos puxando para trás. Segure-se! Pegamos ele! Pegamos ele! Acho que ele nos pegou, papai. Ah, Holly, está certa. Não devíamos ter tentado pegar o malvado Barry. Ele é muito grande! E muito malvado! Temos que soltá-lo! Nunca! Ha-ha! Ele está desistindo! Eu acho que não. Ele está comendo a linha! Então fique com ela. Eu desisto! Desculpe ter tentado pegá-lo, Barry. Sem ressentimentos, tá? Ah! Ele está comendo um ponte! Não são botes! Abandonar o navio! Mulheres, crianças e rei primeiro! Ah! Pobre bonte! Olá, pessoal! A batata está frita. Cadê o peixe? Ah! O que está havendo? O malvado Barry está devorando o bonte! Yum! 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 Oh, céus! Será que o Barry não quer fritas para acompanhar? Acho que ele está satisfeito! Puxa! Pobre bonte! Um grande amigo! Puxa! O que teremos para o jantar? Acho que quero peixe empanado com fritas! Uma viagem ao litoral! Pronto! Corda total! Nós vamos para o litoral! Mas, pai, nós temos que esperar a Princesa Holly! E onde está ela? Já são quase nove horas! Dão-di-dão-di-dão-di-dão-di! Onde está a Holly? Relaxa, senhor duende! Hoje é feriado! Mas a Princesa Holly está atrasada! As fadas estão sempre atrasadas! Dão-di-dão! Oi, Ben! Ah, oi, Holly! Não cheguei muito cedo! Cheguei! Não, Princesa Holly! Chegou na hora certa! Aham! Agora que todos chegaram, vamos! Temos que chegar ao litoral na hora do almoço! Se quiser chegar ao litoral bem rápido, eu posso tentar nos transportar por mágica! Eu prefiro que não faça nenhuma mágica hoje, Holly! Ah, desculpe, senhor duende! Descute, Holly! Você vai participar de uma viagem de duendes! Duendes não fazem mágica! E somos duendes! Duendes, sim! Entre, pessoal, litoral, aí vamos nós! Aqui está a programação! Uma hora, almoço! Duas, brincar na areia! Três, se arrumar! Quatro, sair da praia e chegar em casa às quatro e meia, precisamente! Pai, hoje é feriado, esqueceu? Desculpe, Ben, é que eu não estou acostumado a sair de folga! Você trabalha demais, senhor duende! Por favor, tente relaxar hoje! Ah, farei o possível, senhora duende! Chegamos! Olha a praia! O mar! E a areia! Como eu amo o litoral! Venham, vamos almoçar! Boa ideia! Estou faminto! Eu também! Aqui, a cesta de piquenique! Oh, eu adoro cestas de piquenique! É só falar o que você quer e elas fazem a comida aparecer! Este é um piquenique de duende! Não vai ter cesta mágica aqui! A senhora duende sempre prepara um piquenique maravilhoso! Obrigada, senhor duende! Mas desta vez foi você quem preparou o piquenique! Não foi você que preparou? Não! Oh! O que foi? Esquecemos de trazer o piquenique! Nós só trouxemos uma cesta vazia! Mas era isso que eu estava dizendo! Nós, fadas, sempre levamos uma cesta vazia para os piqueniques! Cesta mágica, por favor! Pode me dar um... Macarrão à bolonhesa! Ah! Continua vazia! É porque... Essa não é uma cesta mágica! É apenas uma cesta vazia! Ela não pode fazer surgir nenhum pacote de batatinhas? Não! Ah! É... Holly! Lembra do que eu disse sobre não precisarmos de mágica por hoje? Sim, senhor duende! Bom, trata-se de uma emergência! Então, se você não se importar em fazer um pouco de... Mágica! Vocês querem que eu faça mágica? Mágica! Sim, por favor! Eu conheço um feitiço para... Gelatina mágica! Não! Gelatina mágica, não! Certo! Muito perigoso! Eu posso tentar um feitiço de sorvete! Esse é fácil! E não tem perigo desse feitiço dar errado, não? Seu bobo! Os feitiços quase sempre dão um pouco errado! Por isso eles são divertidos! Acontece que sem mágica não teremos nadinha para comer! Isso mesmo! Por favor, Holly! Faça seu feitiço! E abra cadabra! Sorvete! Viva! Viva! Infelizmente, só tem de baunilha! Eu não sei como criar outros sabores ainda! Eu adorei! Baunilha é o meu preferido! Delicioso! Acho que a mágica pode ser útil às vezes! Obrigado, Princesa Holly! Não há de quê! O que vamos fazer agora? Castelos de areia! Eu adoro fazer castelos de areia! Qual o feitiço para castelos de areia? Oh, Holly! Você não precisa de um feitiço para fazer castelos de areia! É só encher o balde de areia... ...depois virar... ...dar uma batidinha... ...e... ...prontinho! Um castelo de areia! Legal! Posso tentar agora? Bingo! Um dia você ainda vira duende, Holly! Podemos fazer um castelo de areia bem grandão para caber todos nós? Precisaríamos de um balde enorme para fazer um castelo tão grande! Ah, tipo aquele ali? Esse balde é enorme mesmo! Deve ter sido deixado pelas crianças grandes! Não tem nenhuma pessoa grande aqui agora! Ainda bem! Pessoas grandes têm pés grandes! E nunca se sabe onde elas irão pisar! Olha! Deixaram algumas paz! Então vamos fazer um castelo de areia para a princesa Holly! Será nosso agradecimento pelo almoço! Boa ideia, senhor duende! Posso ajudar? Não, não, não! Por favor, relaxe e fique observando os duendes fazendo o que eles fazem de melhor! E o que os duendes fazem de melhor? Doentes são ótimos em... Construir coisas! E somos doentes! Vamos despejar, vamos despejar Princesa Holly Poderia fazer a gentileza de dar uma batidinha no balde? Levantar, levantar Bingo! Nós podemos entrar? Mas ele não tem porta Eu já vou resolver isso Aqui está a porta Já que este é o nosso próprio castelo Eu decidi que não serei mais a Princesa Holly Eu sou a Rainha Holly E eu sou o Rei Ben Opa, já está quase na hora de partir Ah, papai Será que não podemos ficar no castelo só mais um pouquinho? Mas a maré já vai subir logo, logo e... Por favor, Senhor Duende Podemos ficar mais um pouco? Só um pouquinho, então Vamos guardar as coisas Mas vocês devem vir quando os chamarmos Sim, mamãe Nós prometemos Olha só, o mar está chegando mais perto Que legal Em breve o castelo terá um fosso Oh, Holly esquecendo a varinha dela aqui Por falar em Holly, vamos buscar as crianças Eu não quero ir pra casa Eu quero ficar no nosso castelo pra sempre e infinito Ah, não é possível O mar já subiu Ben! Holly! Holly! Saiam do castelo agora! Não podemos sair O mar está muito alto Holly! Você pode voar até a areia Está bem Não! Está ventando demais pra voar Ah, Holly! Talvez seja a hora de você fazer uma mágica Sim! Eu vou balançar a minha varinha e... Oh! Cadê a minha varinha? Sua varinha está aqui, Holly Eu posso jogar ela pra você Mas e se ela cair no mar? Não se preocupe, Holly A senhora doente é muito boa em atirar coisas E eu sou ótimo em agarrar Está bem Não se preocupe, varinha O Ben vai pegar você Está pronto, Ben? Sim, mamãe Um, dois, três Joga! Viva! Obrigada, Ben E agora a hora da mágica Areia, sol e mar Em terra firme queremos chegar Viva! Muito bem! É tão bom ter você de volta, varinha Eu sabia que o Ben agarraria você Obrigado, Holly E eu sabia que você nos levaria pra um lugar seguro Sim, o resgate foi uma mistura perfeita de mágica de fada e habilidade de duende Viva a habilidade de duende! E viva a mágica das fadas! Viva! 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 Viva!